Fala galerinha do Primo da Pecuária, tudo jóia com vocês? Estamos chegando aí para mais um vídeo novo, graças a Deus, no canal aí, ó. Hoje nós estamos aqui no sítio do Eduardo. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia! Qual que é o seu nome certinho, Eduardo? Eduardo Lemes. Eduardo Lemes. Ô, Eduardo, está com quantos anos? Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Vou mostrar a ordem para a turma aí hoje. Ó, vamos aí, vamos mostrar o gadinho aí. Ó, aí ó, que beleza. Avacada aí, ó. Você está trabalhando aí com quantas vacas hoje aí, Eduardo? Com sessenta vacas hoje. Sessenta vacas na ordem, hein? Isso. Faz quanto tempo você está no ramo aí do leite? Ah, você desde quando a gente nasceu, né? A pecuária aí já está, vem de família, né? O avô, do pai, eles vêm tocando. Já está no sangue. Está no sangue. Vamos aprimorando só e indo para frente, né? Ó, beleza, é bom demais. Aí, ó. Isso aí é tomado. Avacada tudo mansinho, Eduardo? Avacada tudo manso. Tomado, velho. Está turma aí, não é mesmo? Avacadinha, é. Tudo tranquilo aí, para você ver. O goizão melói pode ter uma reprodução aí para pastar. Ah, você tem quantos boi aí que vai na vaca? Tem esse morrocão aqui que é o goizão. Tem um garrotão que a gente já trouxe, já está também deixando o lugar. Ó, ó, ó. E é mansinho? Ah, é mansinho, ó. Mas pelo jeito é meio de raça, né? Ah? É melói P.O. Ah, é P.O.? P.O. Veio do Mato Grosso. Veio do Mato Grosso? Veio do Mato Grosso. Arrou. A gente colocou no meio da vaca, depois a gente não ser, para fazer a reprodução de pastar. Ah, entendi. E a reprodução leiteira a gente compra. Ah, vocês compram daí? Compra a reprodução leiteira. Porque a gente tem a pastar, então para a gente comprar a reprodução de pastar, a gente achou que o zéu estava caro esse tempo atrás, então estava difícil. Então a gente faz a reprodução de pastar aqui na fazenda e compra a reprodução leiteira que é menos. Ah, entendi. Mas a gente já vai atrás de uma genética top para colocar aqui para... Então a reprodução das vacas vocês compram lá no vid? Compra no vid. Aí o buedi? Rapaz, você comprou ele já marrou ou comprou o brusinho? Não, comprou ele no Garrotão. 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 Aí buscou no Mato Grosso? É, a gente fez uma parceria aqui com o Toton Rios, Toton foi buscar lá e eu fiz uma parceria com ele, a gente foi junto e trouxe. Ah, e trouxe? Trouxe. Mais ou menos quanto pagou num bezerrão desse aí? Eu paguei vinte mil nele. Vinte mil? Vinte mil nele. Ah, e hoje vale quanto? Ah, hoje vale o que ele pensa. Mas a genética dele já passou por muito tempo. Já deixou bastante fio aí. Ah, já tem já aí um... Em torno de uns cem bezerro dele já. Uns cem? É. Ah, vale a pena aí, hein? Não, vale a pena. E esse outro lá, o outro... Veio da mesma fazenda. Veio da mesma fazenda. É, veio da mesma fazenda, só que esse chegou faz uns... Noventa dias que ele chegou. Noventa dias. Então ele está mais fio não, está adaptando. É, mas é um clima quente lá pra vir. Ah, lá... Lá é mais quente que aqui. Lá é mais quente, ele está adaptando. Aí o outro aí. Um pouquinho ali. Mas ele tem o mesmo padrão dessa aí, ó. Mesmo padrão. Hã? Mesmo padrão. Mesmo padrão dessa aí. Minha genética, mesmo padrão. E esse aí ainda vai ficar bastante tempo ainda aí? Ou ele vai indo... Vai ficar... Apenas que ele ainda fica uns dois anos ainda. Ah, uns dois anos ainda aí. Uns dois anos ainda aí. Dá até medo de ficar perto, não está indo disso. Pois é. É tranquilo. Vale a pena. Eu vou mostrar os CDs aí. Esse aqui é o lote mais novo do... Do poesão, é. Esse aqui mama pouco tempo. Então a gente não fica com muito bezerro aqui. Ah, entendi. Porque a bezerra já vai indo pro curso e vai saindo daqui. Entendi. Esse é o lotinho mais dele. Que já está assim com uns... Tem bezerro que já está nos quatro meses. Já vai tirando daqui. Ah. Tem bezerro que já vai saindo fora. Ué. E o mapa do errado está bonito, hein? Olha lá. Aí você separa o errado de fêmea e macho na pastagem? Separo. Separa. Separado. Macho e fêmea separado. Separado. Uma fêmea vai para um lado e o macho vai para o outro. Ah, legal. Aí clina e depois vem para o confinamento. Ah, vocês confinam também aí? Confina também. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Daí tira um lote. Tira um lote. Um lote mais vindo, vem para o confinamento e entra um lote mais novo na pastagem. Ah, entendi. E a desmama aí é feita com quanto tempo da bezerrada? É feita com cento e cinquenta dias. Cento e cinquenta dias. Às vezes, quando tardar muito, cento e oitenta dias. Mas, maior parte, cento e cinquenta dias. Cento e cinquenta dias. Mas aí, logo que, como diz, que chega aí, já começa a tratar já. Já vai para a cocheira. Com cento e cinquenta dias, ela trata dela mais até uns... Ah, duzentos dias. Ela fica no cu, comendo. Aí depois vai para a pastagem. Arrou. Faz uma reforçada boa. Bom demais, né? Aí, a ordem, é. Esse é do Norte Mina? Do Norte Mina. Eu fui no outro e tirado, tem um também do Norte Mina. O cavocada está agudido. Ah? Está agudido. Tudo de óleo? Sim. Você está firme aí na... Na ordem. Está gostando? Está bom. Bom demais, né? Isso aqui é o Benedito. Isso aqui é de Santa Rita mesmo. Santa Rita? É. Tudo joia, Benedito? O parceiro nosso já faz dezoito anos está com o Norte aí. Ah, mas então já está... Esse aí começou junto com o Norte aí. Ah, começou desde o começo. Desde o começo. Aí, ó, a vacona. Isso aqui é o Vasco de Holanda aí, ó. Genética burra, hoje batendo aí. 50 litros de leite aí. 50 litros de leite da vacona aí? 50 litros de leite. Aí, ó, a maquinária. Olha o padrão da vacona. Está até pingando leite aqui, ó. Oh! Essa aqui é a patroa. Essa é a patroa? Toma conta do retiro. Você que é a chefe aí da fazenda? É a que manda em tudo aí. E gosta da Lida aí também? Ah, bastante. Como é que é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Estão com quantos anos? 40. 40 anos. Faz quanto tempo a Ana Lida aí junto com o patrão? Ah, agora ele aqui faz tanto tempo, né? Hã? 3 anos. 3 anos aí. E está ajudando ele aí? Estou. Bom demais, né? Estou. Mas quando a mulher gosta também, aí o negócio vai mais fácil, né? Não, ela toma conta do retiro ainda. Eu faço a par de trato e ela toma conta. Ela toma conta. Toma conta. É bom demais, né? Eu vou fazer a par de trato, vou tratar, vou os outros empregados aqui, vamos. E ela toma conta aqui dentro. Aí ela cuida das vacas. Cuida das vacas. Aí é bom demais, né? É, ué. Porque com... É uma parceria, né? Hã? Com uma parceria. E facilita muito mais o processo, né? Ajuda, né? Nossa senhora. Aí a gente tem que sair, né? Aí tem a... Aí a mulher fica no retiro, né? Nossa senhora. Não, e fala pra vocês brincarem, a zena é muito melhor ainda da vaca, né? Não, ela tem... Ela gosta de alheio, zela bem no prato, então é onde... A gente sente de rua a gente a produzir mais. A mais ainda, né? A gente sente de rua a gente a produzir mais. Aí, vê? Viu? Viu o vacó, né? Viu o vaca, né? Não, tem padrão, tem genética com essas vacas aí. Isso aqui é o que a gente tá falando? Aqui é um dado que a gente produziu aqui ainda, gente. As últimas genéticas que eu fiz aqui. Essas aqui. É, essas aí. Agora a gente tá comprando genética, você vai ver no segundo lote, já tem bastante genética comprada. Veio de fora daí. Veio de fora. Mais trabalhoso. Com a genética de pasto, a genética é mais simples, mais fácil de fazer. Vamos demais, né? E a vaca é de mansa. Não, a vaca é muito mansa. Não tem nem canzinho, é amarrado na correntinha. Amarrado na correntinha aí. Agora a gente já tá fazendo adaptação aí, vai fazer um poço aqui e vamos... Vai devagarzinho, a gente vai, né? Vai ajeitando. Tá fazendo tratadula fora e vamos fazer um poço aqui dentro, já tá nem na corrente, não vai colocar mais. Aí não vai colocar, aí ela só passa. Só passa, tira o leite e volta pro tratador. Bom demais, né? Vou mostrar o maquinário pra eles. Olha que tamanho de mojo. Olha aqui. Ô, Eduardo, uma vaca, tem assim produz o quê? Ela tá com 38 litros. 38 litros por dia. Olha. 38 a 40 litros por dia. Essa também é bonitona, né? É bonitona. Essa aqui, que rasta que é essa aqui? Essa é Jorlanda. Essa é Jorlanda. Jorlanda. As duas da conta aqui é Jorlanda. As duas Jorlanda. Jorlanda. E essa aqui? 3 quartos. 3 quartos daí. 4 quartos. Ela tem um pouco de sangue landês. Isso, 3 quartos landês. Ah, entendi. 3 quartos landês. Olha, galera. Essa vaca que eu mostrei pra vocês agora há pouco, ó. Já que tá com 21 litros. Ponto 9. 22, ó. Ah, ué. Fala a verdade. Bom demais, né? 22,3. Ainda vai dar quanto, será, nessa tirada aí? Vai dar uns 25 litros. Vai dar uns 25 litros. A gente tá passando um pouco. Ué. Carreiro aí que... Que jeito, Eduardo? Essa daqui é a cabeça do Boi Carreiro que começou aí a... Os Carretos aqui, né? Na Gineta. Ah, é? Que é do meu avô, que é do meu pai. Eu esqueci de contar o nome do bairro aqui. Pra você, como é que chama o bairro aqui? Gineta. 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 Pertence a... Santa Rita Calda. Santa Rita Calda. Santa Rita Calda. Como é que chama o teu sítio aqui? Aqui é Água Limpa. Água Limpa. Água Limpa. Aí você tá falando que esses Boi Carreiro aí... Esse Boi Carreiro começou a desbravar a Gineta aí. Ah, o bairro aqui. Foi lá. Esse aqui? É. Foi aquele primeiro lá. Foi um boi que o meu avô possuiu. Foi já de... A cabeça dele já tem uns 70 anos aí ou mais. 70 anos, a cabeça do boi? Esse aqui veio também lá da Fazenda do meu avô. Que ajudou a desbravar a Gineta aqui. Esse aqui era do meu pai também. Que ajudou a construir. Se não, acho que puxou pedra pra fazer essa construção aqui. E eu lembro desse boi. E aquele outro lá também era o boi do meu pai também. Que ajudou... A tocar a Fazenda. A tocar a Fazenda. Certamente vão ter arado essas terras aí. Tudo nesses boi aí, né? Não, não perfeito, né? Que antigamente não tinha trator, nada. Tudo no arado aqui. A Gineta aqui é uma serra mais de crise. É. Arado em boi. Arado em boi. Eu vou plantar bastante milho. Tudo... Eu vou plantar varmei. Plantar varmei pra despesa da Fazenda, dos empregados. Tudo no pescoço do boi. Puxar, fazer o serviço, tudo no pescoço do boi. Rapaz... Aí depois passou pro meu pai. Depois que veio eu, a gente mecanizou, né? É. A gente tem o trator, ovo, tudo, mas... Era no pescoço do boi. Fovando boi. Aí, galera, ó. Mas esse aqui tem um balanço, né? Ih, tinha uma... Hã? Não lembro de novo, mas... Aqui lá também, né? Olha lá, com o grosor de chifre. Rapaz. Aí, ó. Aí, galera, tá mostrando a vacuna, ó. Bateu 25 litros numa tirada. Ó, ué. Bão demais, né? Ô, a vacuna é boa. Ô, e aí, gostoso de ver que é tranquilinho, né? A vacuna também é uma coisa que nada. É uma coisa que eu estou acostumado aí, tem uma leite. Mas sim, e outro... A turma trabalhando aí também é cegadinho, né? Cegado. Ah, bom demais, viu? Ah, cegadinho. Bem limpinho aí, tá vendo? Não, é. Aqui vocês prezam também pela qualidade, né? Prezam pela qualidade. Hoje é uma coisa que a qualidade está no mercado e a gente precisa ter, né? Então a qualidade, a platina que é e o que é a coisa que a gente preserva muito aqui é qualidade de leite. Qualidade. E também se ela bem da vacuna, né? E o bem está aí da vacuna, né? É. Se a vacuna, sendo bem tratada, sendo um bom está aí, ela... Ela dá o retorno... Ela produz aí. Então, vamos aqui para tirar a leite. Olha lá. E a vacuna está até pingando leite, ó. E aí, ó, a vacuna dessa aí dá com as dedos, companheira. O quê? É. Ah, eu sei dizer. Ela fica da bandilão, o dela aí, né? E aí, ó, a vacuna tudo mansinha. Amarrada na correntinha. Olha. Olha. A vacuna tudo preto. Boa de tamanho. E aí, galera, o Eduardo vai indo fazer o... Tatar o silo para dar a vacuna. Olha aí. Vamos embora, dão. Aí, ó, está o maquinário ajeitado, hein? É, ó. Vamos embora lá mostrar o silo. Olha o silo. Ó o jeito que vai correr o silo aí, galera. Ó o silo. E aí ó, já encheu, desfila aí e vai levar pra vacada. Ah, vai encher os tambores pra levar lá pra... Vai levar, é pra pôr no escoço, né? Ah, bom demais, né? É, bom demais. Aí ele já vai encher e ele para lá. Cai só dessa remessa aí, aí enche os coxas de novo. É, enche os coxas de novo. Aí põe a lona, se cair um pouco pra fora não tem problema. Não tem problema, né? É, bom demais, né? É. E aí, mas a tecnologia ajuda bastante, né? Ajuda bastante, né? Ah, se fosse pra trazer no bagageiro, nas costas, o trabalho é maior, né? O trabalho é maior. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Se fosse pra carregar o trator tudo na enxada... Ah, tá louco, né? Ah, tá louco, né? Agora dá um pouco de trabalho, mas mais pouco, né? Mais pouco, né? Aí, homem, maquinária. É, tecnologia a favor do campo aí, galera. Você vai pôr a ração lá junto consigo. Não, não, não. Vou, vou, vou... Vou, vou... Vou, vou, vou... Vou, vou, vou... Vou, 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 vou... Vou, 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 vou pra vaca. Ah, vai pôr pra vaca. É, eu vou pôr pra vaca. Ah, entendi. Eu esqueci de perguntar qual que é o nome do senhor? Seu João, João. João? É. Você tem quantos anos, João? É, cinquenta e nove anos. Cinquenta e nove anos. É. Faz tempo o senhor tá ajudando isso aí? Ah, faz uns dezesseis anos. Dezesseis anos? Dezesseis anos. Então faz tempo, então, hein? Faz tempo. E gosta ali daí, da vacada aí? Gosta, né? É gostoso, né? É gostoso. Ah, esse aí, esse aí misturador de ração? É, misturador de ração. É como você chama mesmo, é? Ana Paula, né? É, Ana Paula. Que ração que vocês estão fornecendo pra vacada hoje aí, além do silo? Ah, a gente faz a mistura de DDG com soja, é, caroche de algodão e aquele, é, um silo de grão úmido, que é, você mora e fubá e põe água nele, eles ficam úmidos. Ah, já vi falar disso aí já. Aí a gente mistura lá no batedor, a gente bate e eu coloco. Ah, entendi. Então, vocês usam soja? DDG. DDG é o quê? É uma espécie de um, é um caralhinho, por isso que eu acho que é de linho. Ah, entendi. Eu vou você explicar pra você, é certinho? Certinho. Eu fui as puras de DDG. Ah, entendi. É tipo um proteína, ele imita soja. Aí imita soja. Isso. Vocês chegam a usar soja também, não? Chega. Usa soja também. Ah, entendi. Aí vocês batem no misturador daí. Isso. E aí fornecem junto com o silo. É. Ah, e aí depois que elas saem do coxo, elas continuam comendo ainda. Aí é só o silo. Aí é só o silo. É só mesmo. Ah, só no coxo. É só o silo que dá mais leite, você fornece mais ração. Ah, entendi. Aí é controlado daí. Ah, legal, hein. Bom demais. Olha lá, ela tá da vacada aqui. Essa aí é a ração. Ração. E esse aqui que é o caroço de algodão? É. Aí galera, olha o caroço de algodão aqui, ó. Nunca tinha visto não, ó. E a vacada adora. Ah, adora. Ô Duarte, essa vacada que você tá tratando aí? Essa vacada tá no pré-parto. Tá no pré-parto. Tá no pré-parto. Ela fica aqui separada aqui, que a vaca já tá de oito meses pra cima. Ah, entendi. Então elas vêm pro pré-parto aqui. Aí no caso a pré-parto acompanha mais de perto daí. Mais de perto. Ah, entendi. Tem que ir tratando. Ah, entendi. É o mais fácil de ficar vendo aí. Isso. E aí vocês tratam melhor como é que é. A ração é diferente. É diferente. O sal mineral é diferente, a ração é diferente. Ah, entendi. A barriga é leite. Porque ela tá assim, como ela vai parir, né? Então ela tem uma ração diferenciada e um sal mineral diferenciado. Pra ela parir sadia. Sadia. Até facilidade, pra não dar retenção de placenta. Entendeu? E ela parir mais forte, né? Já vai, já recrutando o leite já com bastante. Ah, entendi. Bastante leite, né? Leite e sadia no caso, né? Exatamente. Ah, entendi. E a que ração você tá fornecendo pra elas aí agora? Aqui ela entra um pouquinho mais emílio, um pouquinho de soja, um pouco de farela de algodão e o sal mineral que já erra o pré-parto. Ah, entendi. No caso a soja elas não comem ainda não? Come sim. Mais pouco. Mais um pouquinho. Ah, entendi. Mais um pouquinho, mais o milho, o grão húmido aqui, né? A gente reidrata e um pouco de caroço de algodão. Ah, entendi. E um pouquinho de soja. E a silage é feita na propriedade ou vocês compram? Não, é feita na propriedade. Ah, vocês fazem. Eu tenho outra propriedade que só trabalha na silage. Ah, entendi. Que é fora daqui daí. Fora daqui. Aí lá você só usa a planta. Só plantar. E as caroço de algodão vocês compram pra onde? Eu pego na associação. Ah, pego na associação. Vendo leite. A gente compra a ração já lá. Ah, entendi. Ddg, laranja, caroço de algodão. Tudo lá. Ah, entendi. Mas as caroço de algodão só que vem de fora ou ela é meio cozida na região? Não, vem de fora. Ah. Eu nunca tinha visto caroço de algodão, não? Não. Não. É um trato muito bom. E é bom pra avacada. É bom pra avacada também. Bom demais então. Agora você vai tratando a outra avacada? Eu vou encher a coxira da avacada de leite lá. Ah, entendi. Vamos lá então. Vamos lá. Olha aí galera. Deu um belozinho que mandei ele desligar o trator pra não conversar. O trator acabou a bateria e agora vem vindo outro aí pra dar uma arrastada nele. Aí ó. Aí Ana Paula, momento mais serviço pra você ir. Mandei desligar o trator. Aí ó, vem gravar o YouTube aí. Tá dando trabalho pra você aí. Ah. Já pegou agora. Ah, sorte que a propriedade é forte. Tem o trator, dá pra arrastar. Senão tem que empurrar. Tem que empurrar. Vem gravar pro seu lado. Vambora que a serviçoada não para. Aí galera, propriedade do homem tem até pavão. Correu pra lá agora. Ô João, e essa atabaiada aí João? Que que vamos fazer aí? É fazer, é fazer curral. Ah, fazer curral aí? É. Ah, escalipro foi cerrado aí mesmo ou comprado? Não, comprado. 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 Ah, bom demais. Ah, bom demais. Ô João, que você tá falando, o filho é a vontade. É, o filho é a vontade. Ainda tá tendo um pouco ainda aí. Já tem. E você pôs um de tarde? É, pôs um de tarde. Aí elas não comeram tudinho. Não comeram tudinho. Mas já repõe hoje. Ah, já repõe hoje. Aí o senhor dá uma ajeitada aí já. É. Pra não... Pra não... Pra não desperdiçar. Pra não desperdiçar. Ah, bom. Outro saindo é fumaça. Tá saindo do jeito que você é fumaça. Ele esquenta. Esquenta. É. Aí no caso a vacaça sai lá do... Do banjo e dentro. E já vem pra casa aí. E já vem pra casa aí. Ah, entendi. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, fartou três coxas, vai lá buscar mais, ó. Olha o tamanho do boizão. Oh, tá até meio brabo. Aí, sortou a primeira remessa? Soltou. A primeira remessa, sabe quantas vacas? É... 32. 32. Então, no caso, é só duas remessas e já terminou. Não, lá fica mais algumas para trás. Ah, entendi. E aí, vocês fazem a limpeza para poder entrar a outra? É. Legal, é? Está limpinho, não. Então, vocês lavam duas vezes. É. Aí, ó. Aqui a limpeza é em primeiro lugar, lá. Aí, já estão preparando os coxas para as outras. Isso. Aí, ó. Agora vai colocar a raçãozinha para agradar essa. Aí, isso aí é a polpa. É a polpa. Ó, Eduardo, aqui saiu uma primeira remessa, já lava o rancho. É, faz de realização, não dá uma lavada, você vai recolher a segunda remessa. Aí, você vê? Tem pessoal que nem lava nada. Agora, vocês lavam aqui. Entrou uma turma, saiu, já lava para poder entrar a outra. Lava para entrar a outra. Aí, no caso, vocês terminam a ordem da manhã em que hora, mais ou menos? Às oito e meia está pronto. Oito e meia está pronto. Oito e meia está pronto. Está bem rápido, até. Está rápido. E a da tarde, você comece a que horário? Duas horas. Duas horas da tarde. Às oito e das quatro. Ah, já ia das quatro e já terminou de ordenhar também. Terminou também. Oito e quatro horas. Ó, legal, hein? É. Desocupa mais logo também, né? Desocupa mais logo, viu, né? Um banheiro na quarta da tarde, tem uma corda, né? Ah, é. Ah, então... Você trata quantas vezes por dia aí? A gente, aqui no ranchão, ela está com a ração duas vezes por dia e lá fora trata a vontade. A vontade. Aí, no caso, nesse que eu vou estar colocando agora há pouco? Isso. Aí, em que horário você põe de novo? À tarde eu vou lá, alco de novo. À tarde de novo. Sim, então eu vou lá e completo o coxo de novo. Ah, entendi. Aí dá tempo. Não falta silo no coxo? Não. Até nem viu lá que está sobrando já, né? É, está sobrando. É a vontade. É a vontade. Ahn... E que tamanho que é a propriedade tu aí? Aqui na Água Limpa, aqui tem 70 ao quilo. 70 ao quilo. 70 ao quilo. E é no corpo só ou o que que é? Só. Corpo só. E eu tenho no rosto na cadeira do longo é de 20 ao quilo. 20 ao quilo. É onde eu faço o front-view para trazer para cá. Ah, lá você só produz milha? Só milha. Só milha. Ah... E o confinamento tem, eu fico aqui mesmo? Fico aqui mesmo. Ah, entendi. Mas aí fica na... Fica em cima aqui. Ah, vem lá em cima. Você tá com algum gado no coxo agora ou não? Não, já matou o coxo. Ah, já matou. Já matou. Uma vez por ano que a gente fecha. Ah, entendi. Sempre... Maio a gente fecha e mata em agosto. Ah, entendi. Fecha. Fecha em maio e abate em agosto. Abate em agosto. Legal, é? É. Você geralmente chega a bater quanto essa remessa que foi? Agora foi de quanto mais ou menos? Essa remessa agora foi de 50. 35. É o lote que tava agora por ano que vem, já tem mais. Já tem mais daí, ó. Já tem mais. E dependendo, às vezes, se vai desmamando, né? Ah, entendi. E o corte que tá dando pra vir o confinamento, né? Agora o ano da frente, eu acredito que já vamos fechar nos 60 aí. 60 de uma vez. Mais que tem. Ah, entendi. Então a gente vai preparando também traço, né? Já tem que ser... Tem que ser planejado também, né? Tomejado. Porque se for dar traço, aí, aí, né? Não tem jeito, né? Vamos por frustração. É. E esse maquinário aí? O maquinário teu aí é um das últimas gerações, não é não? Sim. Esse é um parceiro que a gente tem na Cairbolate, né? Com o Fernando lá, com a Vasco Santarito, que dá assistência pra nós aí. E compramos o equipamento dele lá, certo? Ah, entendi. E agora a gente vai passar por um foço, mas o equipamento é o mesmo. Esse equipamento, ele puxa na vaca sozinho, né? Puxa, faz tração, faz ele. Ah, entendi. No caso aqui, não, no momento. Quando a gente colocar o foço, ele vai colocar a extração automática também. Ah, entendi. Ele já faz tração automática, aí flota pra isso. Ele dá aí a medida do leite, dá o CCS, dá o CBT da vaca. Ah, dá também. Dá tudo aí, já puxou aí, comprador vinte. É até interessante agora você explicar pra nós aí, quando fala CCR, CCR, como é chama? CCS. CCS. É uma NASA que vem pra isso aí. Entendi. A gente tem aqui uma CCS boa. Ela tá virando em torno de quatrocentos, quinhentos, né? E tem CCS melhores, de duzentos. Entendi. Até de cem. E agora, quando eu tô com a vaca da aí, já tá produzindo bastante, a CCS tá um pouco meio alta. Entendi. Tá em torno de quatrocentos, quinhentos. Só que, no caso, por exemplo, um rancho que não tem esse cuidado que você tem aqui, chega, você falou que chega, a harta, né? Chega um milhão, um milhão e um pouco do CCS. Ah, entendi. Então, o CBT, que é a limpeza, né? Tudo nosso aqui, a gente tá bem. Tá em torno de cinco, seis, azeite, cem, dois, de limpeza, parte de higiene. E agora, se o cara não tiver um cuidado que você tem aqui, pode chegar a que valor é essa? Olha, isso aí depende muito de propriedade, de propriedade, depende de limpeza, né? Depende de tudo. Pode ter CCS de um milhão aí, de CBT, desculpa, de um milhão. De um milhão. Hoje, as empresas batem em cima pra ser menos de dez. A limpeza, a limpeza. A limpeza menos de dez. A CBT menos de dez, que a gente tem na associação, a Prova, né? Santa Rita, que é a associação que a gente trabalha lá de leite. E a gente corre atrás desse estímulo aí. Traz o deficiência sinistra, traz tudo aqui pra dentro, pra poder ajudar o produtor de um CBT menos de dez. Pra baixo. Pra baixo. Legal, né? Hoje, o produtor tem que correr atrás de benefícios, né? Ele tem que tirar um leite bom, tem uma qualidade boa, que favoreça a empresa e favoreça a empresa. Isso também, a recompensa vem, né? A recompensa vem. Você falou que se passar em tudo isso aí, ia dar uma diferença. Um cinco centavos. Por litro. A mais. Aí também é muita coisa, né? Ajuda. Tudo hoje o leite trabalha cinco centavos, né? A gente agradece essa associação que a gente montou aí, porque hoje estamos com 160 produtores da associação aí, que dependem da Prova, e todo mundo é uma família, né? É um neto, né? Aqui a agricultura é familiar, todo mundo ajuda, mas a gente agradece a administração da Prova lá, agradece a empresa que a gente montou, porque compartilha com nós aí tudo que precisa pro leite. É, e no final o objetivo do produtor é o mesmo, né? É produzir um leite. Um leite e ter o salário dele. É, né? Lógico, aí todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa, exatamente. E quando tem um apoio, tem uma... Tudo melhora. Melhora, né? Tudo melhora. Porque muitas vezes o cara tem vontade, mas não tem pega, né? Exatamente. E a Prova hoje ela fornece pros produtores de leite aí a sinceridade de vender um leite melhor, entendeu? Ela corre atrás, tem o presidente brasileiro, tem o Paulo Henrique lá, que trabalha lá. Eles correm atrás de ter um... Vender um produto nosso, colocar no mercado o melhor preço. É. Entendeu? Agregar pra gente aí a melhor forma de vender o leite. Bom demais. Aí a vaca adentrar nesse, que é o segundo lote, né? Isso, desculpa. É, mas eu tô gostando de ver a calma que eles ida com o gado, ó. Sim. Ah. É, na tranquilidade, devagarzinho, não bate, né? Ah, não. Ah. Não pode estressar, né? O gado vem pra ordem aí, você não pode estressar ele, né? É verdade, né? É, na tranquilidade. A vaca adentra lá pra você ver, ó. Tranquilidade. O pai nem escuta a voz dele, tá conversando devagarzinho com a vaca adentrar. A vaca adentrar. A vaca adentrar. Tá com a vaca, né? Aí a raçãozinha. Sentiu o padrão da vaca adentrar, ó. Dezessete litro. Dezenove. Esse aí é o produto pra fazer a limpeza, né? É, fazer a limpeza. Que que é o produto aí? Esse aqui é o... Esse aqui é o que hoje? Aí vocês passam antes de tirar o leite, depois ou só antes? Só antes. Antes. Ah, e elas passam até sem marrar e elas não acham ruim, hein? São mansinha? Mansinha. Tamanho de vaca, hein? Tamanho de vaca, hein? Oi. Oi. Vaca tá vazando leite, ó. Outro também. Oi, que é lá? Oi. Tá vazando leite, hein, querido? Cês aplicam remédio pra descer o leite, não? Faz as tocinas. 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 Não, não. Do... Bom dia. Ah, entendi. Ô, Paulo, bom dia. Na Paulo, igual elas que tá com esse negocinho no PI, o que que aconteceu? É... Cabarro. Eles costumam falar de cabarro, sabe? Ah, entendi. Aí a gente viu o veterinário dele aqui, ele... Ele rodou daí, aí fez o curativo. Ah, entendi. Aí eu tava fazendo o tratamento com ela. Isso. Ah, entendi. A gente tá fazendo o medicamento, que é aquela terra de ser em pó. Ah. Aí... Eles empatam pra poder ficar... Ah, entendi. Aí vai quanto tempo o fachado, assim, o P? Normalmente uns 10 dias. Uns 10 dias. Isso. E aí, no caso, ela tá tomando antibiótico. Tá. Aí no caso... Aí o leite é separado, você falou. Separado. Ah, entendi. Não dá problema. Aí no caso, ela vai até esse X aqui daí. Faz, pra poder ficar bem separadinho. Ah, entendi. Aí na hora da ordem, eu vi o X e já não pode pôr leite. Aí tá com antibiótico. Ah, entendi. Aí no caso, você falou que tá separado o Natão lá, né? Vamos lá, mostrava mais? Não dá. Ah, entendi. Agora, no caso... Ah, entendi. Aí o tancão tá cheinho. Aí no caso ali, você tá tirando da saca que tá com antibiótico. Ah, eu tô separado aqui. Aí tá vindo aí. Ah, entendi. Aí no caso, esse leite você usa pra alimentar os desejos do Valor. Ah, legal. E aí depois que tirou, tem a saca de antibiótico. Aí você volta... Ah, eu faço a limpeza na... Ah, pra limpeza na maca. Também. Ah, legal. Mas depois começa a tirar de novo. Isso. Bom demais, então. Ana Paula, aí no caso, esse maquinário, ele lava sozinho, né? Ah, mas ele racha esse pique-nique lá na ordem. Aí a água sai retenida, tá lavando. Ah, entendi. Que no caso passa até água quente, né? Exato, tem que ter água quente. Aí no caso, o cloro, as coisas, ela capita sozinha. Primeiro eu faço enxate com água normal, limpa. Aí depois eu joguei essa água quente pra passar água quente com o cloro. Cloro. Ah, entendi. Aí deixa pra ter uns cinco minutos passando essa água quente com o cloro. Aí depois já pode voltar a tirar daí normal daí. Pode, pode. Aí, legal, é? Não, Paula, você mesmo faz o remédio na vacada aí? É, eu mesmo. Sai na veia? Isso. Aí, ó. É mais rápido, né? Aqui, depois de segunda ela vai na veia. Agora já põe lavar a máquina. Não, agora a gente já vai tirar. Ah, entendi. Pode lavar, depois eu vou mostrar pra você acertar. Ah, certinho. Aí vai fazendo o remédio e coloca na ordem. Isso. Essa aqui na verdade não precisa fazer. Ela desce leite sozinha. Ah, entendi. Aí você faz só as que precisa. É, só as que precisa. Aí, ó. Já desceu o leite, ó. Esse aí parece até a temperatura, né? Parece. E esse... Se a casa avar que tiver como uma pedra aí, ó, a temperatura sobe. Aí parece. É. Aí você tem que fazer o olho zavar que aí já vai dar problema. Ah, entendi. E aí galera, aí ó. Fazendo a limpeza. Pau, João. Pau, pau. Fazendo a limpeza aí. Aí, ó. Pensa num trem organizado, galera. Gostei de ver, viu? Bem organizado. Zera da vacada na rega. Aí, ó. O dia tu vai alimentar os bezerros aí. Todos mamam na mamadeira ou alguns mamam na vaca? É. Desses maiores mamam nas vacas. Os pequenininhos mamam na mamadeira. Isso, na mamadeira. Ah, entendi. No caso, esse aí é o... Esse leite aí, às vezes, é o leite que, às vezes, deu um antibiótico, fez antibiótico na vaca. Aí, ó. Tá alimentando a mamadeira. Tá prendendo a mamar ainda. Olha que zerrado bonito. Olha, galera. Que zerrinho mais bonitinho. Esse aqui é fio de boizão. É. Aí, ó. O dia tá dando mamazinho pra esse aí, ó. Mais irlandês. Alguns mamam na vaca também, né? Olha aí que galera. Ih, tá bonita a zerrada. Aí, ó. O dia tá dando mamazinho pra esse aí, ó. O outro também tá querendo, né? Malandrada. Não para um minuto. Não. Ah? Não vou parar. Dez minutos. Cê, cê faz ordem direto aí que cê tava lá, né? Direto. Direto. É. Não tem sábado nem domingo? Não. Tem feriado? Ah. Pelo jeito que cê mais faz ordem aqui é você, né? É. Aí, tá vendo? Ah, é que a gente é costume, né? Desde criança mexendo. Já pegou o jeito, já. É feito, né? Hoje cês tão com quantos de leite aí? Ah, na média de mil e duzentos por dia. Mil e duzentos por dia. Essa faixa. Essa faixa aí. É. Ordenhando 60 vacas. Minhas. 60 vacas. É. Na Paula, eu tava falando aí, é, a vaca, não sei se que chegou a dar mais leite aqui no curraco. Quantos litros chegou? Ah, chegou em 53. 53 litros? É, a melhor, melhor, a top, top, chegou em 53. Por dia? Por dia. Ah, ué? É. E aí, chegou, você fala que você tava lá nos três meses, o que é? É, porque ela tem o pico dela, né? Então, as três primeiras vezes, depois que ela para, ela tá naquele pico dela, que ela tá produzindo bastante hormônios, produzindo leite. Entendi. É esse pico dela. É o que dá mais leite daí. É. Aí ela, aí, depois ela vai caindo, diminuindo um pouco. Mas, como a hormônio lá vai diminuindo, a tendência é diminuir o leite. Ah, entendi. E aí, hoje, por exemplo, uma vaca, uma vaca leiteira dessa hoje, tá na fase de quantos? Normalmente, de 10. A top, top, na segunda, tá entre 10, 12. 10 mil. 10, 12 mil. Agora, aquelas, assim, na fase de, tá uns 15 litros de leite, aí, geralmente, o preço tende a cair, de 8. Ah, entendi. Depende da produção daí. Entendi. E da idade também, ou não? É, a idade, quanto mais jovem, mais caro. Ah, entendi. Aqui eu sei segurar mais ou menos até quantas cria, mais ou menos, aí. Ah, até 4. 4 cria. Aí, depois, já vai trocando. Isso, aí vai descargando. Ah, entendi. Ó, aí, legal. Agora, vamos soltar os errados pra mamar, aí, ó. Aí, você deixa os errados mamar um pouco. Deixa, deixa. Aí, no caso, fica um pouquinho de leite pra... Ah, entendi. Ah, entendi, mas aí a ração também fica vantagem, prez, né? Fica vantagem. Porque os errados tá bonitos, né? Ó aí, que padrão. Aí, ó, retirir, mas também é carreir, também, né? Carreir também, não pode esquecer a tradução. Tá certo, hein? Teu pai é carreir. Meu pai é carreir. Até, né, mostrou ali pra eles a boiada aí. Teu vô também. Teu vô também. Aí, pra você ver. E aí, maqui ajeitada. Aí, a ganhada. Vai ganhada. Ó, o bonito ganhado pra nós mostrar pra eles, né? Ah, tem porco também, né? Oh, beleza, né? Ah, o cara que mora na roda tem que ter tudo, né? Ah, você tem que ter tudo um pouquinho aí, porque... Faz parte, né, como isso aí, né? Tem um porquinho, você tem, ó... Um capadinho aí, pá. Pra, pra guardar. Tem uma carninha aí, ó. Aí, ó. Ó aí. Ó, tem três capadão mesmo, hein, ó. Mas dá pra você criar uma parcada boa aí. E aí? Esse aí não tá nem levantado de gorda. Já tá até indo pra hora do abate, velho. Ó que tamanho. Ó, ó, ó. Ó aí. Esse aí tá dando a usar com as roupas mais ou menos. Ah, vai dar um cento pra daqui, dez arrumas. Nós daí, arrumas. É que é uma coisa errada começar, mano. Tá amassando? Amassando, é apacando aí. Aí, ó. Ó, tudo com zerar, ó. É, tá com zerar. Tá com quantos? Doze. Doze? Mas vai ser duas boiadas ou uma? Uma só. Doze? Mas então vai ser igual aquelas carretas de trem mesmo, hein? Ah, que é bonito, tem que fazer um cordão, né? Ó, o louco, hein? Fazer um cordão. Parece que eu já vi de dez, de doze, não é difícil, claro, né? É. Mas tem essa aí, tem uma outra. Muro de remir, pra cima de doze também. Tem uma branca grande, de oito. De dez também. De dez. Tem uma pintada, né? Lói, tá amassando também. Doze também. Pintada? É. Mas deve ser bonita essa então. Filho do boi ali, não? Filho do boi. Filho do boi. Essa aí é... Essa é comprada. É comprada. Essa é comprada. Ah, uh, uh, uh. Mais doze boiadas. Depois tem mais de ouvir pra nós ver dessa boiada. Ah, não é, manda. Passa, tem mais porco pra cá, ó. Tem. Não é porco. Ó, fazenda dona completa aí. Tem boiada, tem porco. Aí, ó. Essa aí é a porcada de Paris. As matrizes. As matrizes. Tem duas matrizes. É, ó. É, ó. Tem que ter, né? Bom demais, hein? Tamanho de reprodutor aí, ó. Tchou, 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 tchou. Tchou, 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 tchou. Tem também. Aí, ó. Mas tem um galinhinho arrumado aí também. Aqui tem uma leitoada. Bonita. Aí, ó. Leitoada. Ó, bonita, é. Foi criada aqui, não? Criada aqui. Tudo nascido aí. Isso. Aí, ó. Olha só aí, Jair. Aí eu pintei na galinhada. Ó, tem bastante galinha. Tem. Vocês sortam pra fora também ou não? Ah, depois, mais tarde, sortam. Vai lá mostrar o boizão de andar a cavalo. Aí, ó. Da esposa de andar a cavalo. Olha que tamanho. Ué, mais criada, hein? Vai pôr de filo nele? Vai. Quantos arrubos dá um boi desse aí? Ah, vai dar umas cinta e cinco arrubas, né? Ah, uh, uh, uh. Dá umas cinta e cinco arrubas. Exato, hein? Cê comprou ele do bezerro? Não. Já comprei já. Criado já. Cê comprou... Veio da onde esse? Ele veio da fazenda de Fosaléia. Comprei do Divaldo aqui. Divaldo. Do Gerardo em Fosaléia. Já vem manso daí. É, já comprei manso. O senhor paga uma nota. Pagamos vinte mil nele. Vinte mil? Uhum. Ah, uh, uh. Já faz quanto tempo que ele tá aí já? Vai fazer dois anos que ele tá aqui. Dois anos que ele tá aqui. Dois anos que ele tá aqui. Mas aí pra desfilar, cês levam no caminhão. Leva no caminhão. Ah. Caminhão, leva. Aí, no caso, cê desfila com a boiada, a esposa do boi. A esposa do boi. Criançada anda nele, faz a festa. Aí, bom demais, né? Bom. Exato. Mas aí é bom, né? Quando o casal gosta, aí fica mais fácil, né? É o incentivo, né? O outro vai, o outro vai também, tudo ajuda, né? Aí, bom demais, hein? Tudo ajuda. Olha que padrão de boi. Uhuhu. Olha. É de babá, viu? Dá uma olhadinha, gente, ó. De longe, cê vê? Dá até medo de chegar perto. Aí fica só fechado aí, ó. No coxo. Olha que nuvem de galinha caipira. Fazendo do homem tem fartura, gente. Aí, Eduardo, a macona aí lava sozinha? Isso, lava sozinha. Ela faz vigenização sozinha dela. Aí, no caso, ela passa também sabão, as coisas? Passa sabão, gordura. Tudo. Se higienizo. Se higienizo. Se higienizo sozinha. Aí, depois lava só por fora daí. Lava por fora. Aí, ó. Ó. Basta ter água quente, né? Água quente. Aí, tá terminando. 90 graus. 90 graus passa nas mangueiras. 90 graus. Então, mata tudo quanto é tipo bactéria. Então, a macada hoje tá indo embora, hoje. Tá indo embora. Tá indo embora. Agora, retorna que hora? Duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Duas horas da tarde. E aí, a ordem de retorno. Tá bom demais. Aí, ó. E aí, mancinha, né? Não tá nem rasgando, né? Vai. Aí, ó. Agora, os meninos fazem limpeza aí do rancho. Fala limpeza do ranchão. Pesado que já não tá muito ruim, né? Tá fácil, né? Tá fácil. Tá mais rio. É fácil. Que coisa. A água do cês daqui é de mina ou de poço? É de mina. De mina. É de mina. É água de mina. Aí, no caso, vocês põem bomba também pra... Não, não tem bomba. Ela vem por gravidade aqui. Ah, entendi. A gente tem bomba só pra lavar o rancho. Pra lavar o rancho, as coisas. Ela vem por gravidade. Ah, entendi. Então, nasce aí na ferra. Nasce na ferra. Ah, bom demais, né? Tá. Tem reto de passagem. Agradecer a cês aí, Eduardo. Pô, nós até agradeço. Ó, eu gostei demais aí de ver ali a cês aí, viu? Obrigado. Ó, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado a cês. Ó, gostei de ver aí. Vocês trabalham junto, viu? Ó, é um casal que trabalha de jeito junto aí. Tem futuro, viu? Ah? Tem futuro, né? Gostam da mesma coisa? É bom demais, né? Vamos, a gente gosta da mesma coisa. É. Vamos aí no leite aí. Vamos. É um ajudando o outro, né? Deus quiser. Vai desfilar de boiado, um outro vai de boi, vai demais, né? Isso aí não é gosto, né? Vamos demais. Nós mesmo. Ó, fica com Deus, tá, viu? Com Deus também. Sucesso pra cês aí. Obrigado. Aí falou que vai sair um barracão novo e daqui uns tempos não é vorte aí, Deus quiser. Beleza, vamos tá mudando aí. Galera, então é isso aí, ó. Cês se inscreve no canal, deixa aqui like pra nós aí. Cês fiquem tudo com Deus. Obrigado, né? Obrigado a cês. Alô. Cês fiquem tudo com Deus.